Olá, eu sou Lila Teixeira, bolsista do Fafema, orientando a professora doutora Maria do Desterro, e vou apresentar o trabalho intitulado Caracterização dos Efeitos do Strata Percolerácea Marte de Jesus Pervo Velocir em linhagem de câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer que mais mata no mundo, é a quarta neoplasia que mais mata no Brasil e a segunda que mais mata no Nordeste. No Maranhão, desde 2016, o câncer de colo de útero tem sido o mais comum, com mais de 28 novos casos para mais de 100 mil mulheres. A principal causa para esse tipo de câncer é o papiloma vírus humano, o HPV, no qual ele conta com mais de 200 tipos de HPV, dentre eles há 13 altamente oncogênicos, especialmente o HPV-16 e o HPV-18. O objetivo desse trabalho é avaliar a citotoxicidade dos extratos da Euterpoelerácea Marte de Jesus Pervo Velocir em linhagem de celulares de câncer de colo de útero, a rila, HPV-18 positiva e a cirra, HPV-16 positiva. Os extratos do açaí foram obtidos a partir da coleta dos frutos, despoupamento, percolação e ofilização, identificados posteriormente por comatografia. O extrato do pau-pereira foi gentilmente pedido pela UFRJ. As células foram cultivadas, coqueadas e tratadas com os extratos com o antineoplásico de citabina. A leitura do MTT foi realizada 24 horas, 48 horas e 72 horas após o tratamento. No cromatograma, observa-se que o extrato de açaí é rico em catequinas e prociadininas, com a catequina com o fico majoritário. Nos resultados na rila, com os extratos do açaí, pau-pereira e o antineoplásico de citabina, nos tempos de 24, 48 e 72 horas, é possível observar a inibição da viabilidade celular com o pau-pereira e a gencitabina de modo concentração e tempo dependente, o que não é observado com o açaí. Já a cirra, o antineoplásico de citabina, mantém o modo concentração e tempo dependente, mas não tão eficaz como lá na rila. Com o açaí, observamos que uma inibição, observamos uma inibição de crescimento celular em todos os tempos e concentrações, o pau-pereira se mantém com inibição, concentração e tempo dependente, mostrando que esses extratos são promissores a agentes antitumorais. As conclusões que nós chegamos é que o açaí, que foi mais eficaz em inibir o crescimento celular da cirra do que na rila, o pau-pereira inibiu o crescimento celular de ambas as linhagens celulares de modo concentração e tempo dependente, o antineoplásico de citabina inibiu ambas as linhagens celulares de um modo concentração e tempo dependente, mas são mais eficazes na inibição da rila. Aqui temos as referências e os agradecimentos, principalmente a FATEM. e aí Obrigado.